Felicidade foi, Segurei a saudade do meu peito, Ainda morei por isso que eu gosto, Lá de cura porque eu sei que a falsidade Não vigora felicidade, Foi, simborei a saudade do meu peito, Ainda morei por isso que eu gosto, Lá de cura porque eu sei que a falsidade Não vigora a minha casa ficará na destragunda, Onde eu vou em um segundo, Quando começo a cantar, O pensamento parece uma coisa tua, Mas como gente é tua, Quando começo a pensar, Felicidade foi, Segurei a saudade do meu peito, Ainda morei por isso que eu gosto, Lá de cura porque eu sei que a falsidade Não vigora, A minha casa fica na destra do mundo Hoje eu vou em um segundo, quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas é como a gente é boa, quando começo a pensar Felicidade, pois, eu vorei a saudade no meu peito Ainda morei por isso que eu gosto Lá de cura, porque eu sei que a cogidade não me mora Eu vou em um segundo, quando começo a cantar